Quem tem mais de 20 anos, eu tenho certeza que já comeu essa clássica sobremesa brasileira, que é o sorvetão. Vamos fazer junto? Numa panela eu tô colocando leite, leite condensado, gema, amido de milho, manteiga e também leite em pó. O leite em pó eu coloco a mais, tá? Quem não quiser não precisa colocar, mas fica delicioso. Agora eu vou dissolver esses ingredientes com o fogo ainda desligado. Aí sim nós vamos levar no fogo médio, mexendo sempre até ele engrossar. E fica esse ponto que eu tô mostrando aí, que passa o dedo na colher e fica um risco. Vamos colocar creme de leite, misturar bem e eu vou transferir pra uma tigela pra ele esfriar mais rápido. Tô cobrindo com plástico em contato com o alimento pra não ficar aquela película em cima. Pode colocar na geladeira pra esfriar mais rápido, tá bom? Agora nós vamos pra nossa calda, que numa panela eu vou colocar água, açúcar e chocolate em pó. Vamos levar ao fogo, dissolver primeiro e depois levar ao fogo. Médio também, mexendo sempre até ficar uma calda levemente grossa. Nessa textura aí que eu tô mostrando também. Então vamos despejar numa forma de buraco no meio, essas formas de pudim untada com óleo e também deixar reservado. Agora nós vamos bater claras em neve. Então tem três claras, uma pitadinha de sal e eu vou colocando o açúcar aos poucos. E vamos bater até ficar em ponto de neve. Esse ponto aí que a gente tá mostrando. Agora vamos misturar naquele creme já frio, em duas etapas, bem levemente, pra ele não perder a textura airada, tá bom? Feito isso, a gente vai transferir pra nossa forma com a calda, com bastante cuidado pra ela não subir. Eu fiz uma lambancinha aí, mas depois eu tentei acertar. Cobre com papel alumínio e leva no congelador de um dia pro outro, aproximadamente 12 horas. Passo uma faquinha pra soltar com maior facilidade e tá pronto. Ele dá uma leve desmoronada porque ele descongela muito rápido, mas fica delicioso. E também traz ótimas recordações. Gente, faz aí e depois me conta. Beijão pra vocês.